O carro da cobrança está passando! Luana, devolva a roupa que você pediu pra usar no Natal e não devolveu! A Fernanda me contratou e pediu pra eu cobrar! Graça, pague o perfume da Avon! Larice, venha deixar o dinheiro do consórcio, viu Larice? Já está atras... Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo! Galera, hoje mais um episódio de Notícias Bizarras! E se por um acaso você não assistiu o último vídeo que foi de postagens engraçadas, você perdeu o melhor da zoeira, mas tem chance de assistir? Tá bom demais! Vou deixar o link aqui no cardzinho pra você! E no final desse vídeo também! E sem mais delongas... Bora pro vídeo! A mulher é presa após defecar ao menos oito vezes em estacionamento É o tipo de notícia que você ouve falar, ou leia em algum lugar? Se você pretende ver esse vídeo almoçando, tomando café... Não faça isso! O vídeo não é pra esse horário! Que você fica sem acreditar que o ser humano é capaz de fazer um trem desse! Mas aconteceu! Tem uma loja nos Estados Unidos chamada Natik... Netik? Ou Nereck? Sei lá! Desculpe! Meu inglês é das planícies rochosas do interior do Vietnã! Mentira, não sei falar essa bosta mesmo não! O proprietário do estabelecimento notou que lá no estacionamento... Tinha cocô! Ele viu a sujeira, foi lá e limpou! E outro dia apareceu o negócio de novo! A mesma sujeira! Só que um detalhe chamou a atenção! Um dia além da sujeira tinha lenço umedecido... No outro tinha papel higiênico... Não é possível que exista outro bicho fora o ser humano que consiga limpar a própria busanfa! E de fato é isso! Eles puxaram nas câmeras pra poder saber quem é que tava fazendo aquele... Negócio! E através das filmagens eles perceberam um padrão! Em um determinado horário... Uma mulher... De vez em quando ela estaciona, faz umas compras... E no final deixa o presentinho! E de vez em quando ela estaciona e não compra nada! Só foi pra deixar o presentinho! O tempo fechado, neve caindo, um frio de lascar... E a mulher ainda foi lá! Quando ela rir as calças e fazer o negócio descer vai cair igual uma pedra! E mediante as provas, mediante as filmagens... É só aguardar o momento correto pra poder abordá-la! E aí eles ficaram a postos! Chamaram a polícia... E todo mundo ficou esperando a cagona! O carro chegou! A mulher já tava pronta pra liberar! A mulher pensando, vou dar mais uma aliviada! Aí não teve jeito! É cana! Andrea F. Grosser, de 51 anos... Foi presa em flagrante enquanto se preparava pra usar o local como banheiro mais uma vez! O jornal falou que a mulher vai responder por oito acusações de destruição de propriedade! Vai ter que se defender? Não! Já se defendeu, porque já aconteceu há muito tempo! Oito acusações de destruição de propriedade! Cocodela destruiu o estacionamento? A pintou de marrom o local! Mas destruir... Não! Eu acho que sim! Eu pensando, essa mulher é doida! É possível que nenhum outro ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa! É! É possível sim! Mulher que defeca diariamente no jardim dos vizinhos é procurada pela polícia! Ela começou a deixar alguns preceitos no gramado de seus vizinhos há aproximadamente dois meses! E agora está na mira dos policiais do Colorado! Desculpa, não resisti! Deixou presente pros vizinhos! Essa daqui é um pouquinho diferente! Essa daqui usa uma roupa de exercício, um negocinho de música do lado, um tendezinho ali pra caminhada e corrida! E toda vez que ela passa perto do gramado dos vizinhos, ela deixa o presentinho! Todo dia! O banheiro dessa mulher deve ser um brinco! Que não faz nada dentro dele! Parece gato e cachorro cagando no mato! Os vizinhos já estavam inconformados com a situação! A polícia tenta identificar a cagona! Os vizinhos presumem que ela tem problemas mentais! Ou isso é alguma atitude vingativa contra eles! Porque levantar todo dia, se arrumar, sair pra correr e no meio da corrida parar pra dar uma cagada... É estranho mesmo! Inclusive, algum dos vizinhos já abordou ela! Pra falar sobre isso! Você realmente está fazendo isso na frente dos meus filhos? Questionou uma das vizinhas a mulher! E o que a mulher respondeu? Sim! Me desculpe! Eu pus um sinal na parede pedindo por favor! Eu imploro! Pare com isso! A mulher passou pela plaquinha umas 15 vezes! E ainda continuou cagando! Ela não ligou pra nada! E dá pra ver que a corrida e a cagada tá fazendo bem! A mulher tá em forma! E isso que a gente tá vendo aqui é Estados Unidos! Mas tem alguma coisa no Brasil? Tem! Tem um cara que flagrou essa mulher cagando na frente do prédio balneário Camboriú! Falou, moço, é um absurdo! Não faz isso não! Que horror! Cagona! Que a mulher responde? Chama quem tu quiser! Que isso! Cagona! A outra que estava na adega de um supermercado, olhou pra um lado, olhou pro outro, não resistiu e fez! Aí ela abaixa as calças e libera o componente! Eu não sei onde esse povo tá com a cabeça! Quando a gente achava que tinha que treinar cachorro, gato, pra poder fazer suas necessidades no local direitinho, parece que a gente vai ter que dar o treinamento também pro ser humano! Do mesmo jeito! Uma anda de carro pra poder ir pro estacionamento de uma loja só pra cagar! A outra levanta assento pra correr e cagar! E a outra vai fazer compra e cagar! É, 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 parada chata! Idosa tira habilitação após 960 tentativas e mais de 70 mil gastos! Natural da Coreia do Sul, Cha Sa-sun, 69 anos, tirou a carteira em 2010, após passar 4 anos tentando passar no exame! História resgatada por internautas para debater otimismo! Essa senhora aí, Cha Sa-sun, 69 anos, é um caso de otimismo, superação, que você não pode desistir e tem que ter 70 mil reais pra poder insistir, senão não vai dar certo! O problema da Cha Cha-sun, Cha Cha-sun não, Cha Sa-sun, não é a parte teórica, é a parte prática! Lá é a bronca! Ela queria tirar a carteira de motorista pra poder seguir no negócio, que é venda de vegetais, queria vender alface, couve, etc. E também pra poder pegar o carro no final de semana, pra poder visitar os filhos, os netos. Mas o problema é que ela não passava na parte prática da coisa, sempre tava sendo reprovada, pagava pra refazer, reprovava de novo! Ao todo o 959 exame, pro exame 960 ela passar, o que chamou a atenção em uma comoção nacional. A mulher tava determinada, ela tinha que atingir o objetivo dela, o negócio tomou uma proporção tão grande, que a Hyundai, que faz carro, chamou ela pra fazer uma propaganda, deu um carro pra ela de presente! O que chamou ela pra fazer uma coisa? O que chamou ela pra fazer uma coisa? O instrutor de direção que acompanhou toda essa saga da mulher ficou aliviado quando a mulher passou. inspirou. Quando ela finalmente conseguiu sua licença, todos nós saímos torcendo e a abraçando, dando-lhe flores. Parecia um fardo enorme caindo de nossas costas. inspirou outras pessoas que tinham dificuldade de tirar carteira. Mas sorte que ela tinha dinheiro pra poder gastar pra refazer os exames. Porque sem dinheiro ela não ia fazer nada. Ainda ganhou um carro da Hyundai, fez uma publicidade, fez uma propaganda pra empresa. Ela tava com dinheiro pra gastar, hein? Caramba! Se a gente viu nas histórias anteriores que mulheres fizeram o número 2 em qualquer lugar, agora vai vir um homem que não fez em lugar nenhum. Ele se negou a fazer. Suspeito que não faz o número 2 a 47 dias é solto pela polícia. Deu uma treta no local. Lamar Chambers, de 24 anos, foi preso pela polícia por um possível porte de entorpecente. Mas a suspeita é que ele tinha engolido pra se livrar da acusação. E não deu outra. A polícia tinha que levar o cara em cana. Ele foi preso. Mas pra saber se ele ia liberar o flagrante, o delegado de polícia colocou dois agentes do lado do cara. Você tá me entendendo? Possivelmente o cara engoliu a parada. O delegado falou, bota dois caras do lado dele. Quando ele liberar o toroço, dá uma remexida lá e tenta encontrar. E aí a gente vê o que faz. Mas enquanto isso tudo acontecia, Lamar tava indo pras audiências de custódia. Que ao todo foram sete. Seu juiz. Esse cidadão. Este homem. Tá com possível droga na barriga. E a gente tá esperando cagar pra liberar. Juiz. Hum, é mesmo? E a polícia botava Lamar na cadeia de novo. Mas Lamar não tinha reação nenhuma. Ficava quieto. Toda vez que vinha comida e água pra ele, ele comia o mínimo possível. Pra não dar vontade de cagar. Toda vez que chegava um médico pra atender ele, ele negava atendimento. O negócio começou a tomar uma proporção absurda. Os jornais já estavam sabendo. A polícia não sabia mais o que fazer. E os médicos falando pra polícia. Se as drogas estouram dentro da barriga desse homem, ele vai te arrastar pra cima. A mãe do Lamar já tava desesperada. Tava aos berros fora da delegacia. Ao mesmo tempo, Lamar deixava claro. Que se alguma coisa acontecesse com ele, ele não queria ser reanimado. O que na minha visão, ele realmente tinha uma parada na barriga. E a mãe dele lá fora. Lutando com unhas e dentes em prol do filho entupido. Segundo os jornais, Lamar ficou 47 dias sem cagar. Apesar de estar comendo e bebendo o mínimo possível. 47 dias, eu não sei nem se é possível pra um ser humano. Mas segundo a notícia é, a barriga desse homem devia tá grandona. O homem tá só bosta. Mas enfim, a polícia não tinha mais o que fazer. Não tinha como provar que Lamar tinha engolido as drogas. Retirou as acusações por evidências insuficientes. Então Lamar foi pro hospital. Os médicos começaram uma luta contra o tempo pra limpar o cara. Pra esvaziar o cara. E segundo o jornal The Sun, quando Lamar liberou o que tinha que liberar, tudo foi analisado. Não tinha droga nenhuma. O cara ficou 47 dias enrolando a polícia. E se privando de cagar. Por nada. Mas aí depois que tudo isso aconteceu. Lamar foi preso novamente. Por outros delitos que tinha cometido. Na minha cabeça a polícia não ia deixar isso barato. Lamar fez os cara de otário. Mas pouco tempo depois, Lamar pagou fiança. E saiu do xilindró. Bom galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fui.